Com o teço da mão, é Tua voz, minha Virgem Maria. Minha prece, levai a Jesus, Santa Mãe que nos pia. Com o teço da mão, é Tua voz, minha Nossa Senhora. Por nós todos, rogai a Deus, Pai, nos pedimos agora. Com o teço da mão, de joelhos, nos tempos pedimos. Pai, nos pedimos a aliviar as tristezas e as dores que às vezes sentimos. Tarei os caminhos daqueles que vivem perdidos. E olhai por aqueles de um mundo de joelhos e cestidos. Senta Maria, rogai por nós. Senta Maria, rogai por nós. Senta Maria, rogai por nós. Na paixão, por amor, preso à cruz, sua dor e agonia. Sua ressurreição aos céus no terceiro dia. Mostra a coroação junto a Deus, coração de Maria. Com terço na mel e com fé, aprendi, mãe querida. Ajudar e aceitar a vontade de Deus é o maior bem da vida. E ajudar o irmão externo nos seus sofrimentos. É amar o nosso próximo e servir a Deus, Pai, neste momento. Sente Maria, rogai por nós. Sente Maria, rogai por nós. Sente Maria, rogai por nós. Sente Maria, rogai por nós.